A tecnologia hoje, para a arquitetura de interiores, é meio que fundamental, porque ela resolve muita coisa, ela ajuda, ela está conectada com o funcionamento da casa. Não tem um que não fala, quando ele pega o designer do sistema, não tem um que fala, nossa, que legal, nossa, que diferente, que bonito, parece uma joia. Então, esse aqui foi tão fácil, esse de cara, eu não precisei de ninguém me explicar que a leitura dele é boa. Ele é um upgrade, literalmente, nos produtos da Router Kudon.